Lucas Reveal Esse é o 357 Magnum, um real canhão de mão com capacidade de 8 disparos E hoje eu vou mostrar pra vocês porque essa é uma das armas mais desejadas Acabou lá com a cela aqui, e você faz os seus tiros Esse é um revólver extremamente robusto e pesado até Chegando a pesar 1,5 kg carregada E a vantagem desse revólver é que você tem a capacidade de 8 munições Tendo também a duplação ou ação simples, que é quando você puxa o cão Ou a duplação, que ela repuxa o cão pra você toda hora que o gatilho é acionado Acabamento em inox fosco, empunhadura em borracha O RT-608 da Taurus é uma boa pedida pelo preço de 6.404 reais De acordo com o site do Exército Brasileiro, a idade mínima pra comprar a sua primeira arma é 25 anos de idade Se você tiver numa briga e o cara puxar uma dessa daqui Bom, vocês vão trocar uma ideia, beber uma E no final de ano você vai estar passando o aniversário, o final de ano na casa dele Mas se ele puxar uma dessa daqui, ele vai estar assinando você com o Vasco E é claro que eu não poderia deixar de agradecer o clube, The Redneck Club, aqui da minha cidade Que me chamou pra fazer esses vídeos aí Eu recomendo muito vocês irem lá, porque além de ter um arsenal vasto de várias armas muito legais Como as que eu mostrei agora no vídeo Vocês também vão ver que eles têm instrutores muito pacientes Se você conseguiu ouvir aí no último vídeo, eles estavam me ajudando a filmar Então até nisso eles estavam ajudando Eles são bem pacientes com as novas pessoas que estão aprendendo sobre a arma Esses professores aí vão até estar mostrando no vídeo um aluno que vai estar atirando aí E como eu falei, eles têm muita paciência pra ensinar E aí depois eu deixo um vídeo sobre a casa Você vai colocar o carregador, tá? Vou deixar destravado já pra você Tá vendo essa presilha aqui, ó? Ela fecha a arma Depois que você colocar o carregador Você dá uma apertadinha na presilha Aí ela fecha, tá vendo? Ou você puxa aqui, ó Puxa e solta Acho que fica mais da hora assim, né? Puxa e solta Beleza? Você vai nem apertar a presilha Vou colocar o fuzil aqui certinho E pode encostar o rosto Tá? Pode encostar o rosto Vamos aí Sai daqui pra não aparelho Ele tá certo? Deixa eu ver Tá, mano, você tá certinho Você tá no centro Pode puxar o ferro E gravando Vou deixar agora no final O vídeo de apresentação Ele sempre tem evento Então vai lá, mano Hoje eu fui num clube de tiro Seja bem-vindo ao The Redneck Club Esse é com certeza o lugar mais legal de Caieiras A minha cidade Aqui no interior de São Paulo Esse clube é muito grande Tendo hamburgueria Mesa de sinuca Vários espaços legais Além deles ter todo o apoio Que você precisa pra aprender Como atirar Esse é um revólver Taurus Modelo 608 Calibre 357 Magnum Eu que não sou bobo nem nada Já fui logo no revolvão Que foi de verdade A minha arma favorita Já que o coice dela é insano E parece que você tá levantando a marreta Se você já jogou Warzone Você sabe que a próxima arma Que o dono me sugeriu Era a pistola inicial Do Call of Duty Warzone A famosa Glock E também teve fuzil Aqui é um fuzil Modelo Taurus T4 Calibre 556 Lugar simplesmente incrível E esse foi mais um Lucas Reveal Lucas Reveal Essa é a pistola Taurus PT 945 E vou te mostrar porque ela é uma pistola raiz Que vale a pena ser checada É bom João Cl sequela É bom Quando As ocorriu Inox, empunhadura em madeira e trava de segurança mecânica. Vai mostrar para você que essa é uma pistola que vale a pena carregar e uma pistola que vai impressionar todo mundo aonde você estiver. Mira de três pontas e também temos um acabamento com textura. Vai te deixar achando que você está no verdadeiro Velho Oeste. Deixa eu tirar um pouco o óculos que está abraçando. PT Taurus 945. O carregador vai te comportar oito munições e mais uma na agulha. Então você sempre vai ter munição suficiente para qualquer tipo de situação. Muita coisa pode ser falada sobre essa PT. Ela pesa 855 gramas, tem um comprimento total de 197 milímetros. E eu encontrei ela para vender pelo preço de 6.500, mas eu tenho certeza que ela acaba saindo um pouco mais barata. Por ser uma versão mais antiga da Taurus e também por causa da ascendência da Glock. Todo mundo quer ter uma Glock, então essas pistolas acabam caindo um pouco do preço para elas poderem vender um pouco mais. O que alavanca o preço dessa arma é a questão dos materiais. Ela é realmente feita em inox e a madeira é muito, muito bem tratada. Agora a pergunta é, você escolheria essa pistola ao invés de uma Glock? Eu, talvez sim pelo valor estético, né? Você tem ali uma arma muito mais bonita, na minha opinião, do que a Glock. Mas lembrando que a Glock você tem a capacidade de 15 munições, quando aí você vai estar apenas colocando 9. Ainda assim é um número bom comparado a 1911. Mas a gente não pode esquecer que sempre dá para aumentar a capacidade do seu magazine, só comprando um magazine extensor ou um pente maior, realmente. PT Taurus 945. Eu falo isso em quase todos os vídeos e, mano, eu realmente prefiro revólver do que pistola. Vocês vão ver que o carregador não entrou até o final e aí a pistola não estava funcionando. Eita, porra. Espera aí, deixa eu ver. O carregador não tinha entrado o tudo. Ah, agora sim. Tá, deixa eu fazer de novo que vai entrar, tá sem barra. Vai fazer o clip aí. De novo. PT Taurus 945. E eu sei que a GoPro ficou um pouco para baixo, então aí eu fui revivizar a Furious, né, o vídeo. E aí eu acabei arrumando a GoPro. E é interessante dividir isso um pouco com vocês, porque acaba sendo uma coisa que vocês não percebem na edição, mas grava a arma. Se você grava uma coisa errada, você acabou usando toda a munição, você tem que pegar mais munição. Acaba sendo uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, ainda mais por conta da segurança. A câmera ejetora dessa pistola, por alguma razão, manda munição muito, muito alta. Teve umas 10 vezes que eu estava filmando e a munição caiu na minha cabeça. Aí já tinha arrumado. Lucas Reveal. Esse aqui é o Imbel 762. E cara, vou falar para você por que eu prefiro isso ao invés de um 5.56. Tá quente. Tá quente. Sem carregador, o Imbel está pesando 3,4 kg. E com o quebra-chamas, nós temos um comprimento de 35. E tendo o total de comprimento 85 cm. Eu vou falar para você, ele parece muito, mas muito mesmo com o fal. Você dá uma olhadinha nele, ele está com essa red dot aqui, que é reflexiva de uso de luz. Então, você não precisa estar utilizando nenhuma bateria. Eu vou mostrar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. E o carregador, ele parece muito, muito mesmo o da fal. Comportando 30 cartuchos. Essa red dot utiliza de uma tecnologia de 3 vidros transparentes com um ponto no meio deles. Utilizando apenas a luz do ambiente para iluminá-lo. Além do red dot, ela conta com uma empunhadura muito boa feita em borracha. Que pode aguentar porrada, suor, areia e até lama. Todos esses elementos mostram o quão versátil e tático o fuzil Imbel é. Além de fato ter uma coronha rebatível que ajuda muito na mobilidade. Não, não tem Imbel. 1, 2, 3, estou filmando. E agora eu vou mostrar um pequeno spoiler do próximo vídeo. Nós teremos o T4, teremos um canhão de mão e shotguns. Como vocês têm pedido muitos shotguns, eu vou trazer finalmente para vocês. Então, não se esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. O fuzil Imbel é um pouco difícil de comprar, por isso eu não consegui achar o valor dele. Algumas pessoas já me falaram que ele pode custar até 50 mil reais. Eu não sei até onde isso é verdade, porque o FAU é muito mais barato que isso. Mas tá aí. Lucas Reveal. Fuzil Taurus T4-556. Ele parece muito mesmo com a Colt M16. Se você dá uma boa olhadinha nele, até que essa Red Dot aqui, ele fica bem parecido. Essa Red Dot utiliza de uma tecnologia de três vidros transparentes com um ponto no meio deles. utilizando apenas a luz do ambiente. E eu vou falar para você, ele me surpreendeu por ser uma arma da Taurus. Ele parece muito, 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 muito compacto. E ele realmente é compacto, não é só a questão dele parecer. Ele tem esse comprimento menor para você ter mais agilidade, dependendo do que você for fazer. Pesando 3,50 kg, é uma boa pedida para quem gosta de um fuzil mais leve. E carregando o 5,56, você sabe que independente do que você atirar, você vai ter um bom estrago. Todo o sistema de acionamento é muito similar ao fuzil AR-15 que a gente já conhece. Injeção de mag aqui. E coronha ajustável. E agora vamos carregar e vamos atirar com esse bichão. Eu queria que vocês pudessem pegar nesse fuzil para sentir o quão compacto ele realmente é. Ele parece até uma arma de brinquedo, por causa do tamanho dele. Mas eu vou falar para você que faz tempo que eu não vi um fuzil da Taurus tão compacto e gostoso de carregar. A única coisa que acabou me incomodando um pouco foi o fato da empunhadeira dele ser em polímero. E é uma coisa que imita um pouco o plástico, então eu não gostei muito. Comparado a outras armas, eles poderiam ter usado borracha ali. Ou até mesmo um aço escovado. Eu já vi fuzis como esse utilizando um mag chamado AA, que carrega 100 balas. E depois de atirar tudo, começa a pegar fogo a parte de plástico. Porque esse cano que vem com ela esquenta bastante. A plataforma da AR-15 é muito boa, só deixa a desejar mesmo nessa parte do cano. Mas tem gente que diz que esse plástico é bom, porque ele não ferruja, ele não quebra, enfim, cada um, cada um. Eu vou colocar na tela aí alguns exemplos de armas que tem o cano, o acabamento em ferro, o aço escovado. E acaba ficando muito mais bonito e melhor pra segurar. Na questão do preço, eu achei esse fuzil pra vender por 20 mil reais. Tem gente que fala que consegue achar mais barato se você comprar diretamente de da Taurus e tudo mais. Mas lembrando, pessoal, comprar fuzil é um pouquinho mais difícil. Tem umas legislações e sempre tá mudando as leis, então se oriente. Lucas Review. Eu tô aqui com a CBC Pump Military 3.0. Presta atenção nesse vídeo. Chega a ser até uma ASMR essa pump. Custando R$ 6.745, você vai se dar muito bem. Principalmente porque ela é uma arma incrível de atirar com um coice absurdo. Balotezão grandão aqui de 12. Vocês conhecem essa arma que parece muito com aquela Remington do Calf-Dutch, sabe? Do Warzone. E vocês vão ver que essa é uma arma que você vai estar usando apenas em algumas ocasiões. Por exemplo, se você tem sítio. Ou se você gosta de atirar com 12, assim, armas maiores. E ela tem um sistema de pump action. Que pra mim é a melhor parte de atirar com uma shotgun. Que é a parte de recarregar a própria munição dentro da câmera. 76 centímetros de comprimento. Ela é feita em plástico nas áreas que você segura. Tem algumas versões de shotgun que essa parte é madeira. É muito legal. E o resto da arma é feita num metal de... Tipo um aço escovado. Muito bonito. E bem, bem acabada a arma mesmo. Achei muito interessante também a questão da coronha. Porque é aquela coronha inteiriça. Que não vai te atrapalhar. Porque você pode pôr ela debaixo do seu braço. Ou você pode encostar ela da maneira correta. Ela acaba sendo uma arma portátil. Apesar do tamanho. Porque você não precisa ter exatidão do tiro. Apesar de você saber que o balote ele sempre vai espalhar. Eu estou acostumado com espingardas como o Double Barrels ou a Olimpia. E essa arma realmente era superior pela função. Essa é a Ranging Bull da Taurus. E eu vou falar porque que esse revólver é um absurdo. A começar pelo tamanho. Rapaz, dá uma olhada nisso aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Você está entendendo? Ela é quase o meu braço. Municionada em 454. Você vai ver o coice que esse monstro tem. Quando eu olho para essa arma, não deixo de lembrar da Executioner do Call of Duty Black Ops 2. Tem até a fita vermelha. O comprimento é... 35 centímetros de arma. Essa arma está saindo R$ 9.310. E eu vou levar um de vocês para vir atirar de graça comigo. Tudo que você tem que fazer é dar like nesse vídeo. Seguir o meu perfil. Comentar qual que é a próxima arma que você quer. E você já está concorrendo. Meu nome é Lucas. Eu faço reviews. E esse foi mais um... Lucas Reveal. Ranging Bull da Taurus. E eu vou falar porque esse aqui é o maior revolver que você vai ver que existe, mano. Espera aí. Vamos gravar de novo que eu acho que ficou uma merda. É. Vai, vamos lá de novo. Vai. Essa é a PT-92 da Taurus. Municiada em 9 milímetros e com capacidade para 17 munições. Eu vou mostrar porque essa é uma incrível arma. Essa Taurus, ela vem na plataforma Beretta, né? Que a gente já sabe mais ou menos o que você ganha. É algumas travas boas. Sistema de segurança de slide bem eficaz. Além de tudo isso, achei uma arma com um preço muito bom. Dá só uma olhadinha. 7.600 por uma pistola na plataforma Beretta é realmente um preço bom. Se você for comparar com algumas Sig Sowers importadas que estão em 16 mil, você está pagando metade do preço por uma pistola de alta qualidade. E eu trago muitas armas da Taurus aqui. Muita gente reclama e fala, ah, Taurus é ruim, não sei o que. Mas, cara, se até o Hitchhawk, que é um canal de armas americano. O cara é literalmente especialista em tudo. Eu nunca vi ele falar nada errado de nada arma. Ele estava dando ótimos elogios nessa pistola. Vocês podem ter certeza se quiser. Dá uma olhada no vídeo dele também. Fica à vontade. E tem vários reviews dessa pistola pela internet. E você consegue ver que todo mundo fala bem dela, do grip que ela tem, do recuo, da parte da double action que ela tem. Que você usa o safety para fazer o cão voltar. Então, é uma arma que realmente está em um patamar mais alto. Mesmo para Taurus. Os vídeos malucos desse cara aqui também no Nordeste dando uns tiros com essa arma aqui. Se você quiser dar uma olhada. Gente, por favor, se vocês forem manusear a arma em um ambiente aberto, sobem muito cuidado. Porque acidentes podem acontecer. Então, armamento é algo que tem que ser muito, muito bem olhado. Supervisionado. E sempre tem que estar em uma área safe. E uma informação muito interessante sobre essa arma aqui. Em 1992. Essa foi a arma oficial do exército. Feita pela Beretta mesmo. Numa fábrica aqui em São Paulo. E aí, o que aconteceu? A Taurus acabou comprando as máquinas da Beretta. Depois que ela saiu de São Paulo, do Brasil. E acabou começando a fabricar na mesma plataforma de Beretta que eles fabricaram. E aí, deu o próprio nome, né? A 92. E acabou sendo, pra ser sincero, uma das melhores pistolas 9mm que a gente tem da marca Taurus no Brasil hoje. No slow motion, dá pra ver a ação dela e como ela é precisa. Vocês vão ver alguns outros vídeos de armamento. Que a armão levanta muito. Essa é uma pistola que eu teria, eu compraria. Mas eu compraria ela em cromo. Que eu acho ela muito mais bonita em cromo. Ela é um pouquinho mais cara, mas nada demais. O meu nome é Lucas. Eu faço reviews aqui pra internet. E você acabou de assistir mais um... Lucas Review. Essa é a Taurus G2C. Com capacidade de 12 mais 1 e 9mm no carregador. É uma arma compacta que faz o serviço. Essa é uma pistola que nós consideraríamos de entrada. Pra você que tá começando no tiro esportivo. Ou você que vai fazer defesa pessoal. Porém, quer uma arma que só vai tá usando em caso de defesa realmente. Eu não considero essa pra ser uma grande pistola. Ou uma pistola maravilhosa. Até mesmo porque não me atrai muito os materiais da composição dela. Que são polímero de alta densidade aí na empunhadura. Ferrolho oxidado e por aí vai. Mas eu considero ela ser uma pistola muito leve. Quando você segura ela realmente parece que é uma arma de brinquedo. Até pela questão do peso. Mas Lucas, qual que é esse peso no final de contas? Calma filho, vou falar já. Muita gente compra essa pistola e adora. E muita gente compra e odeia. Normalmente quem odeia é quem já tem outras pistolas. Pesando 600 gramas. E carregando 12 mais 1. Você vai adorar essa pistola. Mas a melhor parte dessa pistola. E o que acaba salvando um pouco ela. É o sistema de desmontagem dela. Que é muito simples. Até uma criança saberia usar. Além disso, olha o tamanho dela comparado a mão de uma pessoa. Não é mesmo? Eu faço vídeos de armas. Meu nome é Lucas. Dá like nesse vídeo aqui. Porque você assistiu mais um... Lucas Reveal. Eu estou aqui com a Taurus TH380. Pesando 800 gramas. E carregando 18 mais 1. Você vai ver que essa é uma pistola Taurus surpreendente. Sempre que eu falo isso as pessoas ficam. Por que você fala 18 mais 1? Por que você não fala 19 direto? Galera, são 18 munições no carregador. E a última vai no ferrolho. Vai aí dentro da... Onde sai a cápsula da bala. Tá vendo? Então são 18 no carregador. E mais uma na arma. E se vocês perceberem. Eu fiz uma cagadinha aí. Eu puxei o ferrolho. Sendo que eu já tinha uma munição na câmera. Ela acabou caindo. Preste sempre atenção. E conte na sua cabeça as munições. Essa é uma arma de uma construção até que bem interessante. Ela é de tenox. E de inox passivado. Eu não sei o que isso quer dizer. Se você souber, deixa aí nos comentários. E custando perto dos 7 mil reais. Eu achei ela um pouco cara. Apesar dela segurar bastante munição. Mas enfim, cada um, cada um. Deixa aí nos comentários qual que é a próxima arma. Ou coisa que você quer que eu faça a review. E dá uma olhada nos próximos tiros. Dá like pra me ajudar a criar mais conteúdo. Como esse que se chama LucasReview. Esse é o InBell MD2. E pesando 1,180 kg. Eu vou falar porque essa arma com 19 mais 1. É uma boa escolha pra atirar. Cara, que pistolão gostoso. Uma arma nesse preço com essa capacidade de munição. E com um ciclo dessa velocidade aqui. É o tipo de arma que se você parar pra atirar e tiver o dinheiro. Você compra na hora. Inclusive, se você for atirar. Não esquece de ir lá no Clube do Atirador Desportivo. Falar que você veio do vídeo do Lucas. E ainda consegue agilizar a sua documentação. Se você precisar de um despachante. Na plataforma 1911. Essa pistola da InBell. Eu já falei que a InBell existe desde 1808. Pois é, é uma empresa lá do Rio de Janeiro. Do bairro do Jardim Botânico. E essa é uma pistola sem discriminação. Ou seja, eu recomendaria pra qualquer tipo de pessoa. Tanto as que estão começando no esporte agora. Tanto pras pessoas que já tem mais experiência. Porque ela é uma arma muito boa de atirar. E além disso, ela comporta muita munição. Eu só não recomendaria pras pessoas menos experientes. Que querem comprar uma arma. Pra fazer a defesa pessoal. Por que Lucas? Porque essa é uma arma pesada. Apesar de tudo. Enquanto nós temos Glock, Sig Sauer. Que tá pesando aí. Em média de 500 gramas. A 600, 400 as vezes. Uma pistola de 1,1kg. Pode acabar atrapalhando você. De acordo com o que você precisa. Se você estiver dentro do carro. E precisar de uma situação de defesa. Você pode acabar se atrapalhando. Eu já vi muitas pessoas derrubar essas armas. Numa situação de saque rápido, por exemplo. Você pode acabar derrubando. As travas funcionam muito bem. Muito bem mesmo. Eu não tenho nada pra falar das travas. É mais a questão do peso mesmo. Se você vai fazer defesa pessoal. E essa vai ser sua arma de carregar todos os dias. Pode tá escolhendo uma Glock. Pode tá escolhendo uma arma mais leve. Isso daí é uma arma mais recreativa. Pra você aproveitar o esporte. De atirar em uma área controlada. Tudo mais. Tiro esportivo mesmo. Não recomendo pra tá fazendo a defesa. Porém. Se você ainda escolher essa arma pra defesa. Tem alguns acessórios. Que acabam fazendo esse serviço. Um pouco mais leve. Esse aqui é o revólver RT-889. 4 polegadas Taurus. E deixa eu te contar algumas características desse revólver. Empunhadura em borracha. Inox fosco na construção do corpo da arma. E uma mira de ferro. É um revólver de respeito. Presta atenção na situação que vai acontecer agora ao recarregar a arma. Eu coloquei a primeira bala. Já não foi né. E aí eu coloquei as outras. Fui aqui. Tome aqui. Tcham aqui. Tome aqui. Tcham aqui. Tome aqui. Tcham aqui. A hora que eu fui fechar. Olha que beleza. Não seja amador como eu. E feche corretamente a arma. A construção e o acabamento desse RT são incríveis. E por 8 mil reais eu vou falar pra você. Eu prefiro isso na minha cintura do que qualquer outra pistola. Porque revólver não trava. E nesse dia eu tinha levado meu pai pra atirar né. Então ele acabou indo filmar pra mim. Dá uma olhada. Ele não queria atirar a última bala que tinha sobrado no revólver. Dá uma olhada. Muito engraçado. Dá esse tira aí ó. Tira esse aí. Ficou uma bala aí. Dá o tiro aí pra gente fazer. Dá um tiro aí. Enfim. Ele não quis. Eu já fui pegar lá as munições já pra dar os tiros das próximas armas. Olha o spoiler da próxima arma aí. E além disso eu fui dar aquele último tiro que tinha sobrado. Essa daqui é muito parecida com a 1911 né. A gente não tirou essa arma agora? Pouco? Ela é. Essa é 45. É. Só que ela não é 45. É a mesma platácia. É outra. Cadê o carregador? Não. Ela tá lá. Ela tá lá. Você tirou já? Tá aqui no meu bolso. Tá aí. Você não quer tirar essa bala aí? Atira aí. Não, pode tirar a mão da bala. Vamos aí. Essa aí que eu vou acertar certinho. Pessoal. Tá. Também de perto qualquer um, né? Também? Onde tá? Tá quase no... Tá quase na sua cara o negócio. Fechou. Vamos lá? Como vocês puderam ver, o pai é brabo das balas. Acertei a bala certinho na cabecinha do boneco. Lá fez os 40 pontos que precisava fazer. Pessoal, eu faço reviews de várias, várias armas mesmo aqui no meu canal. Então, se você quiser assistir, é só clicar e se inscrever. Na sua tela agora também vai estar aparecendo o vídeo do Fuzil Imbel. E se você quiser dar uma olhadinha nele, é só você clicar nesse quadradão aí. Você vai direto pro vídeo. E não esquece de dar like nesse aqui, porque já me ajuda bastante, beleza? Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo que sai amanhã. E tchau. Essa é a Imbel 1911. E pesando 950 gramas mais ou menos, utilizando o calibre .45, você consegue colocar 7 mais 1 nessa arma. Incrível. Você deve ter visto o meu outro vídeo da Imbel 1911 no calibre .380. Cara, que pistolão gostoso. É justamente o que eu vou mostrar pra vocês hoje. A diferença entre os calibres. Você vai perceber que o .380 comporta muito mais munição, por ser um calibre mais baixo. Já o .45, ele é muito mais grossão e tem um poder de penetração muito maior. Muita gente tem falado que eu mudei de conteúdo do nada. Mas, galera, eu morei 3 anos nos Estados Unidos e lá eu já fazia cursos armamentísticos. Então, tudo que eu tô falando tem propriedade. Além de eu ser o único que tá fazendo esse tipo de conteúdo. Então, já me segue pra não perder mais nenhum. Lucas Reveal. Mas aí, se você falar que é legal, beleza, se não... A gente aí tá tranquilinha também. Nossa, isso aqui, ó. Eu juro, isso aqui já mataria uma pessoa. Se a pessoa tá aqui, ó. É, exatamente. Olha lá. Ali. Não pescou. Pode ser que o carregador não... Isso. Tá tão encaixado. Agora, pessoal, deixa eu ver. Vocês viram, né? Que o carregador não tinha entrado. Gente, 1911. Trava bastante nessa parte do carregador. Sempre dá uma batidinha pra ver se ela entrou tudo. Porque realmente, às vezes, trava o carregador ali. Não vai tudo. E você não consegue ciclar. Essa é a verdadeira Glock. Com a munição em 22. Dá uma olhada só. Muito, muito interessante. Você vai ver. Ela carrega 10 tiros. E ela tem o peso de 350 gramas. Um polímero bem leve. E um tiro muito tranquilo. Pra você que tá começando no esporte. Essa arma é legal porque ela vem num kit. Vem um Lulu da Pomerânia. E uma bolsinha de alça ajustável. Quando você compra ela. Porque, de verdade, esse é um canal de reviews. Então, eu tenho que ser honesto. Esse review é negativo, galera. Eu realmente não gostei dessa arma. Primeiro, porque ela tira esses pintos de cachorro aí. Eu não gosto muito do calibre 22. Porque ele trava demais. Olha só. Ela é bem construída. Tem todas as travas. Mas me perdeu no tamanho do buraquinho. Lucas Reveal. Dos fuzil. É o slow. Entendeu? As pistolas. Fica legal o take do tiro rápido. O take da tal. Cada arma tem que filmar de um jeito diferente. Essa é a... É a blofzinha? É a blofzinha. Essa é a super pequenininha, né? Como é que é o nome? Essa daqui é essa daí. As balotinhas. Essa aqui é pra matar pombo. É, é gostosa, né? Uma bicicleta. Vamos lá. Essa daqui eu não sei nem... O cara é essa arma, né? É. Porque ela é da Áustria. Mas vou te falar. Melhor que ela tem um review de um americano. Porque ele... Cara, ele odeia a Taurus. Ele odeia a Taurus. Meu Deus. Eu não sou o maior fã da Taurus. Eu não sou o maior fã da Taurus. É. Esse cara, esse americano, ele tem um arsenal lá. Mas ele fala assim, da TX-22, que é da Taurus. É. É mais barato e é melhor que essa Glock. Caramba. E é o mesmo peso. O mesmo peso. Então, mas se você der uma boa olhada nas armas assim, a Taurus não fica muito pra trás em alguns modelos. Tem um macete. Tem? Um carregador aí. Ah, eu vi aqui, né? Tá. Ah. Faltou. Ó. Obrigado, hein? Você não sabe. Obrigado, viu? Todo mundo conversando aqui, quando a informação que eu preciso, o cara acabou de me dar. Ó, agora sim, pô. Ó, o que é aí? Vai. Slide travou. É? É um detalhe dela. Parou, parou. Espera. É um problema de empunhadura. Isso, só um minutinho. Essa daí, a empunhadura dela, se tiver muito frouxa na mão, ela não cicla. Então, tenta segurar mesmo com força. Espera pra entrar o snow. Espera. Ainda não. Ainda não. Deve estar entrando agora. Ó lá. É. Mas deu pra fazer. É, vamos gravar lá da frente, então. Tem um detalhe que, se quiser, pode colocar no vídeo. Sim, sim. E dizer que, como ela tem um carbílio um pouquinho mais fraco, pode usar um outro termo. Isso aqui acontece assim. Se empunhar ela muito leve, não cicla. Quando você põe a outra mão aqui, o ferrolho dela é tão leve, que se esse dedo estiver encostado aqui, ó... Ah, certeza é isso, então. Ela também não funciona. Melhor atirar com a mão só. Então, isso aí é de qualquer 22. Então, mas isso é uma informação super legal pra colocar no vídeo. Então, isso é legal. A gente, depois você pega a informação com ele, porque a gente não sabia disso, né? Isso é em qualquer 22. Então, ela é tão levezinha que qualquer coisa passa o ferrolho. Então, vocês ouviram aí a voz da sabedoria, né, galera? A arma trava porque ela é tão leve e o ferrolho, ele é bem levezinho. Então, qualquer tipo de estresse nele causa o travamento do slide. Essa é a CTT-40C, no calibre .40. E pra todos que reclamam nos meus vídeos da maneira que eu atiro com minhas armas, eu vou fechar o estoque. Inicialmente, era uma submetralhadora apenas liberada para a polícia. Agora, também pode ser pra casas e áreas rurais. A polícia tinha ela na versão automática. Mas nós civis apenas na versão semiautomática, com o pente carregando 30 tiros. Mas, Lucas, onde eu acho uma arma dessa? Bom, na Top Arms, ela tá saindo por 13.700, que é um preço bom, já que ela tava 15 mil. Eles estão mencionados nesse vídeo. E pela GoPro, dá pra ver melhor o funcionamento. Essa é a parte mais satisfatória do vídeo, que é quando eu falo... Lucas Review. Algumas pessoas que viram o vídeo falaram pra mim, mas Lucas, 40 é calibre de pistola, né? O .40, ele é encontrado em algumas pistolas, assim, ele é um calibre que dá um coice maior na pistola. E eles falaram pra mim, Lucas, por que você teria uma arma que tem um calibre .40 com o tamanho de uma... né? É de um fuzil quase aí, se você der uma boa olhada. Bom, gente, a estabilidade de quando você tá atirando com essa coronha é muito maior. No caso daquele momento, é que eu estava atirando com a coronha fechada. Por isso que parecia que tinha um recuo monstruoso. Mas, realmente, você tem uma precisão maior. Além disso, você consegue acoplar um carregador com 30 munições. Isso, se você usar o carregador original, você pode aumentar isso pra 50 e até 100. Alguns carregadores comportam 100.40. Isso acaba sendo muito melhor do que apenas uma pistola com poucas munições, entendeu? Isso. Slow primeiro. Poxa. Soltou, tá aí. Bora? Vou pegar meu óculos aqui. Aí. Tô vendo? Tá. Tá. Tá em slow? Entrou. Certo? Perfeito. Valeu. Agora fui. Tchau. Pode falar, gente Vocês podem falar, não tem problema Porque essa parte não tem áudio, não Não tem problema, não Aí fica na mímica E o que que é, o que é, o que é, o Roberto É, eu não sabia Fala, não fala Pode falar É que eu não sou especialista Não sou o John Wick, tá ligado Eu não sei o que que tá acontecendo Tem que dar uma... Não acertei o teto não, né Essa é a famosa Fabarm Brescia Uma escopeta italiana O que eu quero mostrar pra vocês é a qualidade Olha aqui Onde vai a munição, o gatilho E é claro, o estoque de madeira Esse é o tipo de arma que ela é usado pela máfia italiana E eu vou falar Eles tinham bom gosto E antes de eu continuar, eu queria lembrar que eu faço review de coisas e lugares também Então não esquece de ir lá no meu perfil pra dar uma olhada E colocar nos comentários Qual é a próxima coisa que vocês querem que eu faça o review A Fabarm parou de fabricar essa pump de cano de 20 polegadas E ela vende uma irmãzinha dela por um preço de 3.700 dólares Então você pode se basear por esse preço Só que ele é em dólar Esse clube que eu marquei tem ela Infelizmente o áudio desse vídeo acabou sendo cortado Por causa que eu tive uns problemas com o meu microfone Se alguém tiver um microfone de lapel e quiser me mandar Fica à vontade, viu Essa arma eu percebi que a Fabarm Ela faz muitas espingardas Ela faz muito dessas carabinas Com a 12 gauge Que é a munição que vai nessa arma aí O balotezão Normal que todo mundo conhece Nessa eu tava usando o da CBC Que alimenta a CBC Pump Military Então ela Deu uma travada apenas Eu tenho até o vídeo Mas eu não vou mostrar Porque não dá pra ver direito Exatamente o momento que a munição trava E eu acho que também Essa é uma arma que Se você tem Você tem que ter a mão firme Você tem que empurrar a munição até o final Até você ouvir o clique mesmo Pra ela dar aquela clipada Todo material de madeira É madeira mesmo Uma madeira muito bem trabalhada Num verniz ótimo E aí essa parte tem uma borracha Muito boa Pra tá encostando No seu braço Porque a madeira em si Ela é bem Bem dura mesmo Entendeu Quando chegou na parte de carregar É lógico que eu coloco todos os EPIs A gente faz isso com toda A segurança Que existe Olha lá a minha placa Já tá cheia de bala Dos outros vídeos Inclusive galera Eu convido vocês A assistirem Os outros vídeos No final desse vídeo Vai estar um quadrado Na sua tela Pra você poder escolher Acho que não vai sair nada agora Nossa Peso muito maior Tá em slow né Beleza Pessoal Ninguém encosta na arma A gente fala que é uma arma Ela pra home defense Ela é boa Só pelo suco Só pelo tamanho dela Ela já suca E isso é universal Esse clac-clac dela Ela tá assustada Todo mundo vai entender Em qualquer lugar do mundo Ela vai falar Fudeu Fudeu Essa é boa Escutou o clac-clac Fudeu Acabou Devia ter feito dois É que doze sempre É cão Lucas Reveal Essa é a CBC Pump Military De coronha ajustável E o cano super curto E o instrutor Tava mostrando pra mim Como carregar ela De baixo pra cima Apoiada Essa arma aí Tem 406 milímetros De cano Calibre 12 É claro E acabamento Em carbono negro Essa pump Me faz muito lembrar Aquelas shotguns Lá do Rainbow Six Se você já jogou Esse jogo Essa arma É muito utilizada Pela polícia Pra fazer invasões De busca e apreensão Por exemplo Por poder comportar Munição de arrubamento E até mesmo Não letal Nós estávamos Utilizando O balote comum E pra vocês verem melhor Como é essa experiência Do tiro Eu coloquei o alvo aí E vocês vão ver Como ele vai ficar depois Olha só o estrago Que fez nesse alvo aí Galera Não esquece que esse Foi mais um Lucas Reveal Adivinha só Quando eu estava gravando Esse vídeo Eu utilizei o microfone De captação meu Que eu tenho E o áudio não pegou Mas eu estava Basicamente falando Das capacidades da arma E também do fator De que é uma arma Muito bem construída Eu só não gostei muito Da empunhadura Ali onde você pode ver Que minha mão está Porque ela parece Um plástico Muito barato Mas na verdade Ela é um polímero Até que bom Eu só não fui fã Disso Eu prefiro madeira mesmo E muitas pessoas Acabam perguntando pra mim Como é que é o clube Que eu vou E tudo mais Eu vou galera No clube do atirador Desportivo Que é um clube aí Na zona leste De São Paulo Muito bom mano Eles tem a loja deles Que se chama Top Arms Eles vendem desde Acessórios Airsoft Até Armas de fogo O diferencial legal deles É que eles tem Despachante Pessoal que trabalha Com a parte legal Caso você queira Tirar a documentação toda Pra ser um CAC Ou que você se afiliar Com o clube Pra poder Estar indo lá E atirar Com frequência Ou até mesmo Levar seus amigos Pra conhecer Porque é um lugar Muito bacana A loja deles É muito bonita Eles tem Um acervo de armas Pequeno Mas eu acho Que o acervo deles É bem preciso São armas Bem interessantes Bem diferenciadas Você vai em clube Só tem Tauros Tauros Eles tem armas Italianas Importadas Em Bel Tauros Também Tem Glock Austríaca De verdade E a área de tiro Deles é muito legal Porque é bem segura Eles priorizam Segurança Acima de tudo Eles tem esses Vidros E o vidro Ele é a porva De balas Então se alguém Estiver atirando Do seu lado Você não precisa Se preocupar Da pessoa Fazer uma cagada Alguma coisa assim Apesar que você consegue Arranjar um horário Que só vai ter você Atirando Então mano Eu recomendo muito Eles tem armas Muito legais Para vender Eu acho que eles Vendem armas Há mais tempo Do que eles são Um clube de tiro Você pode ter mais Informações sobre esse clube Aí nos comentários Eu deixei o link Para vocês poderem Ir lá no Instagram Deles e tudo mais E outra coisa Que é muito legal Falar nesse vídeo É que você consegue Por exemplo Comprar a arma E já ir testar ela Ou você pode Por exemplo Também Se você vai comprar Uma arma Que eles tem disponível Você pode atirar Com ela Antes de ir lá E comprar Muito legal Eu tenho que ser Bem sincero Nos meus reviews Então se você puder Dar um like E se inscrever No canal Isso vai me ajudar Demais